Item 23, processo 48.500, 137 de 2003, 82. Pedido de reconsideração interposto pela CEMIG Geração e Transmissão SA em face da resolução autorizativa 3.896 de 2013 que autorizou a empresa a implantar reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e estabelecer os valores das parcelas da receita anual permitida. Diretor Lator, doutor André Pepitone. A CEMIG GT, concessionária do Serviço Público de Transmissão de Energia Elétrica nos termos do contrato de concessão nº 6 e o segundo termo aditivo a esse contrato prorrogou a concessão por 30 anos. A receita anual permitida da concessionária foi definida pela portaria do Ministério de Minas e Energia nº 579 de 2012, considerando a indenização dos investimentos vinculados a bens reversíveis ainda não amortizados ou não depreciados. Por meio da resolução autorizativa 3.896 de 2013 a CEMIG GT foi autorizada a implantar os reforços e instalações de transmissão sob sua responsabilidade e a resolução fixou prazos para a entrada em operação comercial dos reforços e estabeleceu o respectivo valor adicional de RAP. Aqui na tabela apresenta a instalação, que é o caso em análise aqui, é na subestação Ipatinga. Em 21 de fevereiro, a CEMIG GT, inconformada com a utilização do perfil plano de remuneração, protocolizou o recurso administrativo contra a resolução 3.896 de 2013. Em 4 de março, fui designado por certeio como relator do processo. Em estado a se manifestar, a SRT, mediante a nota técnica 118-2005, analisou os argumentos da recorrente e opinou pela alteração do perfil de remuneração fixado na resolução autorizativa 3.896 de 2013 de plano para decrescente. Procuradoria. Trato-se aqui de um pedido de reconsideração por parte da CEMIG, essencialmente em relação à autorização de reforço. O conteúdo jurídico da decisão é o que diz respeito ao perfil da receita da empresa, porque de fato a CEMIG tinha uma situação, a CEMIG GT, uma situação diferente dos ativos em relação às demais transmissoras, porque os ativos dela eram integralmente sujeitos à revisão tarifária, incluindo a RBSE. Por essa razão, a Procuradoria não enxerga óbice no pedido da empresa. O recurso é tempestivo, senhores diretores, daí merece ser reconhecido, passa o mérito. Parágrafo 9. Trata-se da análise do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, em face à resolução 3.896, que autorizou a implantação de reforços. E a CEMIG alega que a base de ativos da rede básica, a RBSE e a RBNI, referentes ao contrato de concessão nº 6, foi revisada integralmente por meio da resolução 836 de 2009, e que o perfil da RAPE empregado para essas instalações foi decrescente, conforme determinado pela resolução da ANEL de nº 386 de 2009. Pontua a empresa que a justificativa para o emprego desse método seria que, uma vez que a receita é revisada a cada período, o valor da CAE calculado no período entre revisões deve corresponder ao somatório da depreciação e da remuneração do ativo nesse período. E a modificação do perfil de remuneração de decrescente para plano, violaria o disposto do submódulo 9.7 do PRO-RETE. O item 3.38 do submódulo 9.7 do PRO-RETE, dispõe que o cálculo do custo anual de ativos elétricos, o CAE, varia com o perfil da receita da transmissora, que pode ser plano ou decrescente ao longo de sua vida útil, regulatória da unidade modular, de acordo com a metodologia adotada na revisão periódica de receitas da concessionária de transmissão. E pela nota técnica 118, a SRT destacou que, conforme fixado no submódulo 9.1 do PRO-RETE, que estabelece os conceitos gerais, as metodologias aplicáveis e os procedimentos para a realização do terceiro ciclo de revisão periódica das receitas das concessionárias de transmissão de energia elétrica, as concessionárias oriundas de licitação por leilão público, com revisão periódica apenas sobre a parcela das receitas autorizadas, RBNI e RCDM, terão custo anual dos ativos, CAE, calculado em perfil plano, conforme formulação constante do item 62. Registrou, todavia, que as concessionárias cujos contratos foram prorrogados, que é o caso da CEMIG, de acordo com a medida provisória 579, convertida na Lei nº 12.783, além de Eversi, Afluente e Light, terão revisão periódica sobre toda a base, que são as únicas exceções a respeito da revisão, ou seja, seria a revisão na RBSE, na RPC, na RBNI e na RCDM. Assim, terão o CAE calculado em perfil decrescente, conforme item 190 do submódulo 9.1. Dessa maneira, haja visto que a recorrente teve o contrato de concessão prorrogado, nos termos da medida provisória 579, em consonância com o disposto no submódulo 9.1 e 9.7 do PRORETE, o profil de receita a ser adotado para autorização de reforço e instalações sob sua responsabilidade, deve ser o decrescente, e não o plano, assistindo razão ao pleito da concessionária. Deve-se, pois, alterar, então, o perfil da parcela adicional de receita autorizada pela Resolução Autorizativa 3.896, de 2013, de plano para decrescente, resultando nos valores indicados na tabela 2. Então, a RAPC foi considerando o perfil plano de R$ 855.000, agora, com o legítimo direito que a CEMIG tem, devido a essa especificidade de seu contrato de concessão, passando, então, de plano para decrescente, o valor da nova RAPC seria R$ 1.049.000, aproximadamente. Confulco nas considerações acima expendidas, considerando o que consta do processo R$ 48.500.0001.37, de 2013, de 1882. Voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, no mérito, dá-lhe provimento, alterando, então, a receita para R$ 1.049.000, a preços de junho de 2012. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também em voto com o relator, preocupando que a diretoria decidiu por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela CEMIG, geração e transmissão, e, no mérito, dá-lhe provimento para, nos termos da anexo, a minuta de resolução autorizativa, alterar parcela adicional da receita autorizada pela resolução 3.896, de 1º de fevereiro de 2013, de R$ 855.000,00 para R$ 1.049.748,00. Próximo item.